Eles só vão me ganhar confiante É que assim, ele... Neste estado, ele pode comer Por isso é que tem que ser Esta merda e é mais animal que o cocau Isso aqui é que dava para meter Eu estou com a mão, não Tenho que mostrar esta parte da mão Com esta parte da mão... Nenhum de vocês já tem um canivete Não se atroxime do cocau O ferro era capaz de... Olha, era que estava por trás Ele vai garim, ele vai lá, começa Ele está me ligando Mas era que era aqui o pescoço cortoado, coitado do bicho Isto está mesmo aqui Nem lá sobre, está mesmo aqui Isto não se faz Era... Passei aqui e ele arrancou-me Vocês vêm de cima? Não Não anda um trator ali Pequenino, não viram? Eu andava com eles e perdi-os Que é ele passar aqui e vi bichinho Ele não chega, ele não chega Não, não O problema é soltá-lo e ele... Alguém tem alguma coisa para comer? Isto é mal feito Não lhe mostra-se o canivete Não, não, não O melhor é é o soltar, mas aí a ver é que ele pode estar com medo Espera aí Se o seu soltar ele faz logo Ele põe-se em volta da boca Era melhor, não era? O que? O problema é ele sair daí Não, não Tem muita gel O bicho faz logo Vai lá vai a vida dele Tantas voltas que já deu Começa a cortar Calma 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 É, depois já está, olha, ele vem aí, olha, ele começa a ganhar confiança, começa depois já no, coitado, isso, ele deve estar à sua meada, não é? E cede, e cede. A dessura não é muito boa, porque ficam cegos, mas tem que ser, não é? Tem que ser. Espera aí, espera aí, deixa-me cortar, deixa-me cortar. Vai cortar, vai cortar aquela onde chega com a boca. É triste, um tipo que faz assim, foda-se. Não queria mais achar, foda-se, no sentido. Anda para o bicho. Pode tentar comer. Se temos é que ele tirar aquele que aqui ele está muito bem. Não, não vai deixar de cá, já vai assim. Não, mas está enrolando o pecado. Agora já não estou a esticar, ele acaba por sair. Não, não vai estar mal, mas já está. Já está aí um tom de guaralho, olha como está. E por isso é que ele não tem força nas pernas, que ele deve ter as pernas. Já há visto bem os ossos que ele tem? É claro, olha o tempo que ele deve estar aí. Foi moer. Já não soube que foi tirar de um dente de um tanno. No meu horário do almoço, ele foi para o garoto. O tempo que ela não era quase. Deixa-me ir no mais, eu acho que os ossos aqui, não é? A mexer uma corda é um pouco de salto. Ele pode ter ferida e... Não, não é que ela lave boi. Não é que ela se não, não é que ela, não é que ela. Será que ele come isto? É como tudo, não é uma maneira de estar como tudo. Está bem, não pode lavar de mal. mas ela tem que ficar sem saída as voltas terão que ter dado aí para se soltar mas havíamos de tirar esta corda que ele tem o fogo se for desgraçado mas se deslaçaram a coisa acaba